Vou chegando aqui agora, vou chegando aqui agora, no largo da mesma atriz, no largo desta matriz. Esse é o São Antônio Paiva, aqui de Itamogi, figura conhecidíssima aqui, né? Ele criou essa cadeira e, conforme vocês podem ver, é uma cadeira curiosa, né? Ele revestiu ela totalmente com plástico, um plástico grosso, chove, faz frio, sol, então não pega, porque ficou uma casinha, né? Tudo bem, São Antônio? Está tudo bem, graças a Deus. O nome do senhor é esse mesmo, São Antônio? Eu estou em Paiva. Estou em Paiva, né? Estou em Paiva. São Antônio, eu estava vendo aqui, essa cadeira do senhor é bem curiosa, né? Curiosa, é bastante. Oi, Maria, é bom? Bastante curiosa. É o senhor mesmo que fez ela, que montou assim? Eu mesmo. Eu queria vir uma cadeira assim, para mim, fazer igual, mas eu não achava, né? Aí eu peguei e falei assim, ah, eu vou pedir a Deus, Deus me ajuda, que eu vou tampuhando nela aqui, e do jeito que eu desengate dela aqui, tudo aqui, né? Aí eu fui pensando que dava certo, né? E no fim, cerrei uns pauzinhos, tem uma circular lá, cerrei essas tabinhas aqui, né? Está bem maneirinha, né? Pessoal, eu vou fazer uma hora pouquinha, porque quando chovia, não, quando o tempo armava nuvem, eu não saí, eu falei assim, ah, não vou sair não, porque a cadeira não pode moerar, não tem jeito de sair, né? Aí eu falei assim, ah, vai, pega a chuva no caminho, moe essa cadeira, esse motor, né? Aí eu falei assim, ah, vou estudar um modo, que eu faço uma hora pouquinha, nem com chuva não sai. E aí, inventei, inventei. Eu via sempre essas cadeiras aí, o povo andou nessas cadeiras, mas não via, não tinha, né? De capota. Aí eu falei assim, ah, eu vou inventar um modo aqui, que jeito. Aí eu olhava nela assim, né? Você onde é que colocava os parafusos aqui, tudo certinho, né? Aí cerrei as tabinhas, falei, não, eu vou devagarzinho, eu vou fazer. E aí fiz, e agora eu saí com chuvas, com frio, qualquer coisa, nós saímos. De vez em quando, o senhor sai e empurra ela um pouco, quando o senhor cansa de andar aí dentro, né? É, de vez em quando eu saio e empurro ela um pouco para andar, assim, por causa das pernas, né? Aqui, se eu segurar aqui atrás dela, eu vou lá na estação, empurrando ela. Agora, sem segurar, não vou não. Sem segurar, as pernas não ajudam. Agora, eu segurando nela, aí as pernas, afirma a perna pouco, né? Aí nós vamos lá em casa, vai lá para a estação, para o Cerrado, em qualquer lugar nós vamos. Para passar a zona do andador. Eu, uma hora ela me leva, outra hora eu levo ela. E quando o senhor, o pessoal vê o senhor na rua com essa cadeira, o pessoal para para olhar, senhor? Vai, alguma pergunta, né? O pessoal, se eu estou empurrando a cadeira, o pessoal, mas eu não, não. Aqui nós faz de tudo. Para fazer o exercício na perna, eu estou empurrando um pouco. Para descansar as pernas um pouco. É, para descansar as pernas um pouco. Está vendo, pessoal? Depois eu vou entrar num assunto aqui, que muita gente não sabe, quem vê esse senhor assim, não sabe que ele foi, ele é o maior fazedor de caixa, que contribuiu muito para o nosso folclore, para o folclore da região. E ele fazia caixa. O caixa que eu falo é caixa de Congo. Então, o que o pessoal acha curioso é isso, que ele, de vez em quando está dentro da cadeira, de vez em quando ele está empurrando a cadeira, conforme vocês estão vendo aqui, ó. Essa porta aqui é quando está chovendo para não vir na frente? Como é que é? Aí, pessoal, ó. Está vendo? Parece aqueles bondinhos que a gente vê na... E o que vocês podem perceber é que embaixo ali tem um plástico, né? Para proteger as rodas e para não entrar também chuva e friagem por dentro. E ele fez na medida certa, que não... Olha lá, que não roda, não passa rodinha em cima, ó. Está vendo que chique, ó? Olha aí. Está vendo que legal? Ô, Santoro, vamos falar um pouquinho das caixas. Eu até pedi para o senhor fazer uma caixa, mas a gente sabe que é difícil, né, Santoro? Está difícil, é difícil porque é por causa do material, né? Do material. O que é a primeira coisa que precisa para fazer uma caixa de conga? Então, tem os tambores, que é tamborzão, né? Sim. E tem, por exemplo, se for de couro, tem que serrar os pauzinhos, a serrarinha, vai fazer o arco de madeira, né? Agora, se for de nalho, então não precisa madeira. É tudo de ferro. Ah, é tudo de ferro. E o senhor faz das duas? Faz o tambor, depois vai lá no paraíso, compra o nalho 18, tem 18, 16 e tem 22, né? Que nem a caixa mesmo que eu tinha, é 22. Agora, lá do Nicola, lá que eu fiz para ir lá, é de 18, né? Compra o nalho de 18, né? E compra os ferrinhos para fazer o arquinho, para pôr por cima, por cima do arco do nalho e põe essa rachinha para poder apertar. Quando é de madeira, que madeira que é? Uma madeira especial ou tem alguma outra coisa? Tem, ó, tem o feijão cru. É uma planta do mato? Não, é uma planta do mato. O feijão cru, rabo bugio e o soita cavaco, esses três. E tem que ser só essas madeiras. Por que que é escolhido só essas madeiras? É, ela é mais macia. Macia? É, é. Por causa, ela tem que ser macinha para fazer o arquinho. Ah, para envergar. E tem o guaru também. O guaru também faz. Porque muita gente compra, faz o guaru, faz o arco de peneira, essas coisas, né? Você pode ver que o arco de peneira, ele é de pinho, né? Ele é de pinho, mas ele é cozido. Eles cozinham ele, a madeira, depois para fazer o arco de peneira, né? Agora de caixa de conco não. Vai lá no mato, corta esse pauzinho lá, depois passa na serra, tira o arquinho mais ou menos de meio centímetro para fazer o arquinho, né? E cinco centímetros de largura. E como é que o senhor aprendeu a fazer esse ofício, Antônio? Ele é minha. O senhor não viu ninguém fazendo? Mas não teve um pai, um parente que ensinou? Ninguém me ensinou que jeito que fazia nem nada, eu só vi. Se eu vi que jeito que tinha que fazer, naquele tempo eu tinha que fazer com corda, com cordinha, né? Eu comprava no paraíso, eu comprava as cordinhas e fazia de cordinha. Qualquer couro serve, senhora? Qualquer couro serve. Eu fazia de couro de vaca. Porque o pessoal tem uma maneira, um modo de falar, couro de cabrito, couro disso, nada a ver. O couro de cabrito, o couro de cabrito é o melhor couro que tem, né? Agora fazia, eu fazia de couro de cabrito, fazia de couro de carneiro, né? E couro de nuvia. Agora, a couro de nuvia, o couro tinha que ser mais fino, né? Porque os couro é muito grosso, eu fazia de couro de vaca, tudo. Mas não ficava a caixa muito boa, não. Tem o tambor e tem o arco de nalho, né? Nessas caixas de nalho, né? Aí, eu inventei, foi fazer um de nalho. Aí, fui vendo, inventei o jeito que dava certo, né? Tomava o arco de peneira, fazia o arco. Eu queria fazer uma caixa grande. Aí, eu oumei uns arcos de peneira, fiz o arco, fui lá no paraíso, comprei o nalho de 18 polegadas, né? Não, de... Comprei de 22 polegadas. E fiz, né? E essa caixa eu dancei com ela há quatro anos. O senhor era congadeiro também, né? Dançava na guia, né? Eu dancei na guia. Eu dancei em Moçambique, eu dancei em Moçambique, tendo um germano, três anos. Depois, tinha o Jaú, filho do Xambá, né? Eu dancei com eles mais três. Depois, eu dancei, fui dançar de segundo, no Cidário. Cidário tocava um terno, João Carreiro, aqui, né? Aí, eu larguei de Moçambique, fui dançar de segundo mesmo. Daí, nem veio, né? Às vezes, um ano eu dançava num terno, outro ano eu dançava num outro, né? E dancei. Eu dancei 72 anos, eu dancei com ele. 72 anos? Depois, a coluna não começou a ajudar mais, né? Deu problema na coluna, na perna, né? Falei, bom, agora vai descansar um pouco de congo. E dá saudade quando o senhor vê um terno batendo, uma coisa, né? Saudade, saudade. Anjo, eu dancei 72 anos, dança de congo, não fazia um ano. 72 anos? 72 anos. E os tempos, eu fico, no... Nesse tempo, esse jardim aqui, era tudo de pé, de terra, né? Quando eu comecei a dançar congo. Terra aqui? Terra, tudo de terra. As ruas aqui, as ruas aqui, as ruas aqui eram tudo de pediguin, tudo de terra. Não tinha castamento, não tinha nada, né? Isso foi, isso foi em, foi em 30, como é que é? Foi em 32. A revolução de 32, eu a lembro dela. Foi em 34, 34 que eu comecei a dançar congo. E a gente sabe que tem todo um processo de afinação também, né, Santana? Não é só fazer um couro marrado numa lata que vai dar som, né? É, é, o... Tem uma afinação especial, né? Tem uma afinação especial, é. Tem afinação. Ali, que a caixa, a caixa muito, o som muito agudo, fica feio, né? Fica feio. Fica. Ela tem que ser um som mais grosso, sim, né? E como é que o senhor faz, tem jeito de dar esse som, Santana, esse tom nela? O que que o senhor usava pra dar o tom? Por exemplo, agora a caixa de ginário, pra dar o som nela, eu punha, eu arrumava, eu arrumava aquela franela, né, a franela e pregava, arranjava um tamborzão grande assim e pregava por dentro dela, né? Onde o som não ficava muito agudo, né? E... Então eu pregava. Eu arranjava plástico, esse plástico planelado, e pregava por dentro, um tanto assim, nela, bota, né? Por dentro pra dar o som mais grosso. Agora, se for só o nalho, só fica um som muito agudo. É, muito agudo. E o que a gente sempre dançou por religiosidade, Santana? É, promessa, né? Promessa? Promessa. Minha mãe... Quando eu tava com 40 dias de vida, eu tava entre a vida e a morte. Aí minha mãe fez promessa, São Benedito, né? Quando eu pudesse dançar o Congo, ela pra me dançar o resto da vida, enquanto eu pudesse, né? E aí eu fui. Então esse é um fato curioso, porque o que a gente vê é que muita gente... Do Dan e da Maria. É, o que a gente vê é que as pessoas, às vezes, vai dançar por isso, por aquilo. Mas antigamente, a maior parte que dançava era por promessa, né? Ou intenção. Antigamente, Anjo, a maioria, eu vou fazer muita promessa, né? Cada dia tinha um santo, tinha uma promessa, né? Pra fazer cumprir. Aí nós saíamos procurando na rua aí, as pessoas procuravam os ternos pra ir buscar, né? Então nós ia lá, buscava, trazia na igreja, depois ia entregar de novo, né? Então tava essa rotina aí. Mas o povo, antigamente, a gente faz ficar mais religioso. Mais religioso, né? É. Agora hoje, hoje, assim, a pessoa dança o terno do Congo aí, não parece nenhuma promessa, não parece nenhuma coroa pra buscar, nem rainha, nada, né? Então as promessas, o povo fazia promessa, né? E todo ano, a vez de São Benedito, a vez apertava até mais. Porque o povo tinha mais, acho que tinha mais fé no São Benedito, né? Tinha uma vez que nós chegávamos na porta aí, com 10, 15 rainhas atrás do terno do Congo. Nossa, 10, 15 rainhas. Nós procurávamos. Nós saímos aqui pra Rua do Sapo, saímos ali pro Matador, ia lá no Cerrado, passávamos por lá e ia pegando, né? Ia pegando, não tinha, né? E quando nós saímos aqui nessa rua aqui, do Foro aqui, ó, a vez estava com uns 10, 10, 15 rainhas atrás do terno, né? Depois, nós tínhamos que entregar tudo isso, essas coroas. Além de trazer na igreja, tem que voltar. A coroa que ele fala é as pessoas que vêm cumprir promessas, conforme ele falou. Passava nos lugares, ia pegando as pessoas, às vezes vestia de anjo, às vezes, né? A pessoa fazia intenção, o terno tinha que ir na casa da pessoa. Vestia de anjo, vestia de reis, né? Trazia na igreja, depois tinha que levar de volta. Levar de volta de novo. E os ternos, segundo eu fiquei sabendo, que eu também dancei há muito tempo, mas você tá com quantos anos mesmo, você falou? 93, vou fazer 93. É 93 anos tem esse homem. Por enquanto, 93. Olha aí, por enquanto, se Deus quiser, né, Santana? Agora, em dezembro, 93. 93 agora, em dezembro. E o que eu fiquei sabendo é que os ternos, antigamente, quando eu comecei a dançar, os ternos saiam por volta das 4 horas da tarde. Hoje, ele sai aí por volta das 6, 7, 8 horas. Vai, janta, dança um pouquinho e vai embora, né? Antigamente, parece que saia cedo, 9 horas da manhã, né? 9 horas, nós tínhamos que vir na missa. Ah, pegava a missa da manhã. Da manhã, 9 horas. 9 horas. Nós vinha na missa, 9 horas. Acabava a missa, 10 horas. 10 horas, nós íamos pra casa, formava o terno de Congo. De lá, nós saímos do terno de Congo e íamos no almoço, né? Aí, nós íamos almoçar. Depois do almoço, nós já saímos pegando rainha. Ah, tá. Aí, já tava marcado. Os lugares tudo certinho, nós tínhamos que ir. Então, além da janta, hoje a janta é oferecida pela... É feita na garagem da prefeitura, mas são alguns comerciantes, algumas pessoas que querem ajudar, que faz esse almoço, que almoça aí cerca de 5 mil pessoas por cada dia de Congo aqui em Itamogê. Mas, antigamente, era feito nas casas, igual folia de reis, né, Santana? Foi por dia. Foi por dia. Do jeito que as folias de reis hoje tem o almoço e a janta, antigamente era do mesmo jeito. Nós almoçávamos, quando ia ali para as 8 horas, 9 horas da noite, nós ia de cá para entregar essa rainha adulta. Dançávamos o dia inteirinho. Dançávamos o dia inteirinho. Antigamente, tinha uns ternos de Congo aí, que eu usava até polana. O sol tá atrapalhando o senhor aí, não? Como é que é? Continua a fazer a favor. Tinha uns ternos de Congo aqui, que caçava polana. Polana, para quem não sabe, é... É assim, colocava na perna, né? Deixa eu baixar aqui, mostra aí, Santana. Aqui é... Como é que as polana, caçava, né? Que nem o terno de Chiquinho Rosa mesmo, muitos deles tinham polana. Eu tenho um fotografio de Chiquinho Rosa lá, que a polana dele vinha até em cima aqui, ó. A polana, para quem não sabe, se eu explicar, é tipo uma bota, né? Só que não tem o pé, é só o cano. Então eu enfiava esse cano com qualquer calçado, enfiava na perna, né? Para não pegar o barro que o senhor falou, né? Eu fiz a barra de caça. Eu fiz a barra de caça. Porque senão a barra virava um... Ah, vira... E muitos das... Não, muitos das dançadoras, nem não usavam o calçado, dançavam descalços. Descalços, né? É descalços. Qual que é o terno mais antigo que o senhor lembra? Eu lembro do terno doca, o terno do... Igual o senhor falou. Não, esse é novo. É novo? E para mim é um dos mais antigos, olha. O terno mais antigo, que eu lembro aqui, tinha o tio do Chiquinho Rosa e o tio do Vale Arano, morava lá na Avenida, lá embaixo. No Moçambique tinha o Jaú, tinha o Justino, dançava com o Jaú. Xambá. Esse foi o lanche do paraíso. O Xambá do paraíso hoje? Eles moravam aqui. Então o Xambá, o origem do Xambá, está mojito. Aquele Xambá, anjo, eles moravam lá na Dorantina, né? O terno do Moçambique Afonso era o mais velho que tinha. O senhor lembra? O que eu lembro, né? E daí eu lembro desses aí, Moçambique Afonso, o Vale Arano, o João Carreiro, o Zé Eduardo, o Moçambique. Moçambique era o Davi, o Davi Xambá. A portinha aqui está fechada. É bom que não bate o vento na gente aqui. Vai ter problema não. Não pode deixar. E eu sempre pergunto isso aí. Deixa eu só falar com o pessoal. Pessoal, vocês que também é dançador de con, que curte essas culturas, que curte também um papo desse que a gente está tendo aqui, que sabe alguma coisa, deixe escrito aí embaixo os comentários, tá bom? O senhor tem alguma coisa que aconteceu assim que o senhor achou estranho? Porque muita gente é muito místico, em termos de conga, flores de reis, fala de macumba, fala de feitiço. Aconteceu alguma coisa que o senhor lembra que tenha deixado o senhor de cabelo arrepiado? Não. Uma vez, eu lembro assim, de uma vez que teve um marimbondo aqui na porta da igreja. Marimbondo? É. Um chão marimbondo. Mas esses marimbondos nunca morreram. Não sentavam na gente assim, tudo. Então os capitão encomendavam, né? Falando, não bate nesses marimbondos, deixa eles quietinhos. que eles vão embora. É. O povo falava uma palhaçada aí, na igreja de macumba, feitiço, coisa, mas eu nunca vi nada. Eu vi esses marimbondos. É. Diz que esse marimbondo foi mandado, né? Bom, sei lá se foi mandado, né? Eu não acredito nisso, não. Bom. Isso é bom a gente esclarecer, porque tem muita gente que mexe com folclore hoje e fala que no meio tem muita macumba, muita feitiçaria, muita coisa. Não. O senhor Antônio dançou conga 70, anos, tá com 93, vai fazer agora, e falou que nunca presenciou alguma coisa que pudesse ser sido, a não ser esse marimbondo aí. O povo falava que tinha capitão, fazia plantar bananeira aqui na porta da igreja, né? e marimbondo, né? E fazia não sei o que mais. Eu nunca cheguei a ver isso. Eu dancei 72 anos de conto, nunca vi isso. Nunca teve essas coisas? Eu vi só esses marimbondos. O senhor tem algum recado para deixar, Santônio? O senhor quer congadeiro velho para esse pessoal que está começando, esses capitão novo aí que a gente vê que deixa muito a desejar. E tem uns bons aí. O senhor tem algum recado para deixar para esse pessoal aí? Ah, eu... Esses novos, os velhos não tem mais, né? Os velhos que eu dançava, dançava comigo, dançava com eles aí, não tem mais. Tem esses novos, né? O senhor tem algum recado para deixar para esse? Eu desejo uma boa sorte para esse congadeiro, né? Que a Irmandada do Rosário abençoa tudo isso aí, né? Que encaminha tudo de bom na vida deles e troca essa festa para frente e não deixa parar, não. Eu parei, mas hoje não danço mais, mas eu desejo que os congadeiros tudo vá em frente e que ilumine o espaço deles e dá tudo certo. Que a Irmandada do Rosário ilumine esses congadeiros e vai ensinando essas crianças também. Para não acabar, né? Para não acabar. Porque no tempo que eu comecei a dançar, eu fazia caixinha pequenininha para criança, né? Para ir para a igreja, para dançar congo e nem ver hino, né? Agora, eu peço o Mandado do Rosário que abençoa isso, que não para, não. Ensina essas crianças para dar seu congo para sua peça nunca acabar. Olha que beleza. O senhor toca sanfão também? Eu, alguma coisa de paz. O senhor arranha? Arranha. Não toca, não. Dá arranhado. Se tocava no terno porque é bom, né, gente? Não, é. Aí, companhia de reis tocava na companhia do Zé Quim Soares, né? Sim. Você lembra dele, né? Zé Quim Soares, o ex-prefeito? É, é, é. Então, ele sai com as companhias de reis dele aí e tocava na companhia de reis com o João Paivinho. Eu saí daqui e ia dançar com ele lá em Santo Antônio. E o senhor cantava também, né? Cantava, cantava de segundo, cantava de primeiro. O terno do Zé Paulino aqui, o terno do Zé Paulino aqui eu toquei quatro anos. Ah, o senhor como capitão. Então, o senhor foi primeiro e segundo capitão. Tinha o Vardim Caetano, que era segundo. Tinha o Antônio Paulino, irmão do Zé Paulino. Dançava segundo comigo, né? E nós fazíamos o show mesmo. Terno, eu quero dar uma apertada no senhor aqui. Qual que é a atuada que o senhor mais gostava? Ah, o Anjetevara Bari. Ixi, atuada tem muita. Faz um verso aí, Santo Antônio. Dá pra fazer um verso espontâneo na atuada que o senhor mais gostava aí? Ah, o Anjetevara não tem jeito de a gente... Com isso, todas elas eu gostava. Puxa uma aí, só pra nós ver, só pra... Tinha uma atuada que eu gostava de dançar, que era do Cidaro, né? Como é que era? É. A atuada é assim. Pode ser um verso da ponta? Vou chegando aqui agora Vou chegando aqui agora No largo da mesma atriz No largo desta matriz Uma coisa que eu tô vendo aqui E que eu passo aqui pros nossos amigos que estão acompanhando que também gostam do folclore que gostam aqui É que o senhor tá com 93 anos mas a cabeça tá... Qual que é a receita? A receita? Ah, mas... Aí agora... Aí agora eu falo pra você... O senhor fuma que nós vimos Ele fuma O senhor fuma ou só masca? É, é? O senhor fuma ou masca? Não, eu fuma Fuma mesmo? Fuma O senhor bebe? Não Hoje eu bebia Teve uma época que eu bebia tanto que eu vou te falar eu chegava até a desmaiar Desmaiava e tanto bebia? Bebia Quando não tinha pinga eu bebia até água Eu punha água na água Olha isso, pessoal Aí eu fui... O senhor tinha quantos anos mais ou menos quando o senhor fazia essas peripécias? Isso aí tá fazendo quase 50 anos que eu larguei mão disso É, eu era novo Eu ainda era novo ainda Aí bebia uns 4 anos Bebia assim Mas eu trabalhava um pouquinho também Mas o corpo não aguentava mais Aí fui pedindo a Deus Mandado o Rosário Me ajudou Fui largando Fui largando Hoje eu não quero ver nem o Chiro Então bebida nunca mais? Não, nunca mais Nunca É assim Eu já vou numa festa Coisa que tem arco eu não bebo Mas pra 93 anos o senhor tá muito bem Zanotto Ô, mãe Ju A cabeça me ajuda bastante Não, não é a cabeça É que é lá de cima Deus, né? É Mas eu andei de bicicleta mais de 60 anos Eu ia pra roça morar lá Não tô indo Andei lá Vim lá pra cá E bicicleta Agora de pedreiro Eu também há 48 anos De pedreiro De pedreiro É Minha mãe casou com o Geraldézinho Pai do Antônio de André E nós fomos pra lá Mas sempre aqui no município de Tamogi? Sempre aqui Sempre aqui no município Essa igreja aqui, Ângela É mais velha do que eu Cinco anos Mais velha que o senhor Cinco anos Cinco anos É Pouco mais velho que eu Eu conheço Tamogi aqui Podia contar as casas que tinha É Essas casas aí É tudo nova Tinha uma casalhada Tudo velha aí É Esse Esse Na Na Viva aqui O Do banco ali Né Do Do lado de lá O senhor Antônio tá me falando aí Que se for ficar a conversa aqui Ainda vai ficar até de terno, né Sontônio? Ah, vai longe Tem muita coisa, né? Muita coisa É Mas muita coisa gravando na cabeça Mas ainda acaba muita coisa Pra gravar ainda na cabeça Ainda tem muito espaço Tem muito espaço É Mas aí Tá bom demais Deus que abençoe você E Caminha tudo de bom Eu sei Com Deus É isso aí meus amigos Espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo Uma história bonita hoje, né? Nós vamos estar sempre trazendo assim Locais História Comédia Enfim Esse é o nosso canal Pra você que não é inscrito ainda Se inscreva Deixa o seu joinha E ativa o sininho também Pra você não perder nenhum vídeo Tá bom? Fiquem com Deus E até lá Vou chegando aqui agora Vou chegando aqui agora No largo da mesma atriz No largo desta matriz E aí E aí E aí E aí E aí